É impressionante como as mulheres estão, eu fico chocada, chocada, porque elas não estão preocupadas em ver a informação que você tá mandando, elas estão preocupadas em ver se o meu rosto tá inchado, se minha boca tá estranha, se eu não pareço mais comigo mesmo, eu não pareço mesmo mais comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu tô linda, porque eu mudei completamente o meu rosto e eu nem quero parecer como eu era, eu não quero porque eu amo essa cara nova que me deram, que o doutor Igor me deu, que o doutor Emerson me deu com esse mega libelifter que maravilhoso, entendeu? Gente do céu, e o que mais impressiona é que isso não vem de homem, é um ou outro homem falando uma besteirinha só pra querer aparecer lá no meio da mulherada, mas 99% são mulheres que vêm falar do meu rosto, da minha boca, gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vocês podem não gostar, mas feio não tá, né meu bem? Vamos falar a verdade, pode tá diferente, realmente eu estou totalmente diferente do que eu era, graças a Deus e graças aos meus médicos maravilhosos, mas feia, meu bem, você não pode dizer que eu tô, porque eu não tô, né? Nem tô feia de rosto, nem tô feia de corpo, nem tô feia de coração, nem tô feia de cabeça, nem tô feia de coração, eu sou toda linda, por dentro, por fora, em todos os lados, de toda maneira, pena que tem gente recalcada e não vê tudo isso, não vê a... Então eu aqui, na minha simplicidade, na minha humildade, eu só lamento, eu só lamento porque as pessoas não aproveitam o post que eu faço, porque na verdade eu fiz o post do vídeo falando do meu tratamento de bumbum e de perna, e as pessoas foram ficar preocupadas com o meu rostinho, que tá magnífico.